Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós queremos nos colocar nesta presença do Senhor para rezar, louvar e agradecer. Estamos iniciando uma nova semana. Hoje queremos convidar as pessoas para se encontrar na mesa da Eucaristia, mas, ao mesmo tempo, nesta mesa da fraternidade, onde nós nos colocamos ao redor desta mesa para compartilhar a vida, para compartilhar o alimento, para compartilhar, quem sabe, tudo aquilo que está no coração, as dores, as alegrias, as esperanças. Faça com que este domingo seja um domingo especial. Preste atenção no Evangelho de hoje. Um grande convite a sermos sal e luz para a humanidade. Vamos meditar? Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos rezar, meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. O texto diz assim, Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim o candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, onde nós somos convidados a meditar sobre esses dois símbolos, o símbolo do sal e o símbolo da luz. Vamos pensar separadamente. Antigamente, quando não se tinha a energia elétrica, se usava do sal para proteger os alimentos. Mas também o sal era usado para purificar. Um machucado, você fazia água com sal, a salmoura, e se lavava a ferida para purificar a ferida, tirando as impurezas. Aqui nós já aprendemos duas coisas que são bacanas. Conservar e purificar. O sal, quando é dissolvido em água, ele some. Não conseguimos mais ver o sal. E já não conseguimos mais separar ele. Porque agora se tornou uma coisa só. O importante já não é mais visualizarmos o sal, mas os efeitos que ele traz naquilo onde ele foi colocado. Quando nós colocamos sal na nossa comida, nós sabemos que ali tem sal, mas nós não conseguimos visualizar o sal na comida. É tão importante isso, porque dentro da nossa sociedade nós precisamos ser sal. Mas não precisamos querer aparecer. Nós precisamos ser um sinal de conservação, mas um sinal de purificação, de transformação de vida. A água, quando recebe o sal, ela é transformada, ela fica salgada, mesmo o sal não aparecendo. Aí dentro da sua casa, a empresa onde você trabalha, você está sendo esse sal, esse diferencial para que nós possamos ter um outro sabor naquilo que nós fazemos. Pense um pouco nisso. Pense um pouco naquilo que você pode fazer pelos outros e para os outros. O pai e a mãe são diferenciais na vida das crianças, dos filhos. Agora, se o pai e a mãe não fizerem nada na educação dos filhos, na educação tanto social, profissional, a educação da fé, esses pais são como um sal que perdeu a sua validade. São insossos. E depois os pais têm que responder pela má criação dos filhos. Então, pais, renovem esse sal, essa energia para que você possa transformar a vida de alguém, a vida dos seus filhos, a vida dos seus colegas, dos seus familiares, do seu grupo de oração. Seja esse diferencial, mas lembre-se, o sal se dissolve e não tem necessidade de aparecer. Você também. Procure ser um diferencial, mas não exija Ah, eu preciso aparecer. Ah, se eu não fizer a leitura lá na minha paróquia. Ah, se eu não for coordenador de um grupo. Lembre-se desta metáfora do sal. E seja também luz. A luz é totalmente o contrário. A luz ilumina o caminho de todos. É como um reflexo. E aí, Jesus, a grande luz para nos inspirarmos e que o nosso coração, a nossa vida seja um reflexo. Assim como ensina São João da Cruz. Que as pessoas, ao nos verem, possam ver em nós Jesus Cristo. Através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso jeito de olharmos para as pessoas, o semblante que transforma quando nós também estamos alegres. luz. Então, que nós possamos irradiar luz. E a luz é interessante. Porque a partir do momento que você acende uma luz, você já não tem mais poder sobre ela. Ela ilumina a todos. E é assim que deve acontecer a evangelização. Sem discriminação. Jesus é a luz para a nossa vida. Jesus que vem para todos. Nós, quando fazemos algo de bom, nós não podemos usar de critérios de discriminação. Senão, perdeu a validade. Ah, vou fazer um gesto de caridade, vou levar esta cesta básica lá para tal família. mas no caminho você encontra outras pessoas que você despreza. O teu gesto de caridade perdeu a validade. Não serve para nada. Porque você usou de critérios de desprezo, de discriminação. Pense bem. Seja sal sem precisar ser percebido. Seja luz sem fazer discriminação. Apenas deixe que a luz de Deus reflita no seu coração para que você possa irradiar essa luz e muitos possam encontrar o caminho. Pense nisso, reze e compartilhe com seus amigos. Esse domingo é um domingo especial. Evangelizar é preciso.